A Sandra vai apanhar um táxi em Paris. O preço do táxi inclui um custo inicial de 2,50€ a partir do momento em que se entra no táxi, mais um custo adicional de 2,50€ por cada quilómetro viajado. Se a Sandra tiver só uma nota de 20€, apanhar o táxi para um percurso de 5km e quando sair deixar uma gorjeta de 1€, com quanto dinheiro ficará? Primeiro vamos pensar quanto é que esta viagem de 5km de táxi lhe vai custar. Então, o táxi, vou chamar-lhe preço do táxi, preço do táxi, então vai ser 2,50€ só por entrar no táxi, mais 2,50€ por cada quilómetro. Bom, ela vai andar 5km. 5km vezes 2,50€. 2,50€, vou escrever assim, vezes 2,50€ por quilómetro. Então, o preço do táxi vai ser 2,50€, estes 2,50€, mais 5 vezes 2,50€. Deixem-me ver, 5 vezes 2,50€ é 12,50€. Então, isto é mais 12,50€. 2,50€ mais 12,50€ vai ser igual a 15€. Então, só o preço do táxi vai ser 15€. E depois a Sandra dá uma gorjeta de 1€. Por isso, o preço mais a gorjeta vai ser igual à despesa total. 15€ mais 1€, o que é igual a 16€. Então, respondendo à pergunta, com quanto dinheiro ficará depois de pagar com uma nota de 20€? Bom, podemos escrever que o seu troco vai ser, ela vai dar uma nota de 20€, o preço do táxi mais a gorjeta é igual a 16€, menos 16€. Então, ela vai receber 4€ de troco.